Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Thiago Rodrigues, do Vasco, tem mais uma boa atuação e está na seleção da galera da sexta rodada da Série B. O Vasco voltou a vencer ao bater o CSA por 1 a 0, em São Januário, e encostou no G4 da Série B do Brasileirão. Destaque da equipe na temporada. Thiago Rodrigues foi escolhido como o melhor goleiro da sexta rodada e está na seleção da galera na página oficial da competição no Twitter através de votação popular. Mas não é prostituição, diz esplayboy Viviane Bordin sobre venda de nudes mais FGTS tem dois saques de mil reais esta semana, amanhã, 11, e sábado. 14. Veja quem recebe mais baleias evoluíram em três fases rápidas, revela estudo na partida. O arqueiro fez três defesas importantes. Duas delas ainda no primeiro tempo, que fizeram com que o Cruz Maltino saísse de campo sem sofrer gols. Desde o início da temporada, Thiago tem sido um dos destaques e conquistado a torcida com segurança e entrega. Vale lembrar que a meta era um dos problemas da equipe na temporada passada, quando nenhum goleiro conseguiu se firmar e ter atuações convincentes. Na época, Lucão e Vanderlei falharam em momentos decisivos, e o clube carioca foi ao mercado em 2022 para suprir a carência no gol. No vídeo dos bastidores da vitória, Thiago Rodrigues fez questão de dedicar a vitória ao técnico Zé Ricardo, que tem sofrido com uma forte pressão. Ele exaltou o comandante e vibrou com a festa da torcida na colina histórica. O Vasco terá pela frente na próxima rodada, o líder Bahia, também em São Januário. O jogo estava marcado para o próximo domingo, mas a CBF acatou um pedido da Polícia Militar do Rio de Janeiro e alterou para segunda-feira, às 19h. No entanto, o clube carioca emitiu uma nota informando que está surpreso com a decisão e que tenta reverter a mudança junto à CBF, série Polícia Militar, para encontrar uma solução para reverter essa situação que desvaloriza a competição.